O Beto tá descendo... Ah, isso! Isso! Só não larga a corda! Vem, tu desce e vê se for... Vem, aqui tá molhado, né? Esse que escorrega o cara... Vem, aqui tá sempre molhado... É bem, né? Onde passa? Esse gráfico tem que tá sempre olhando esse gráfico, né? Pra poder ferrujar... Isso aí, Beto desceu!